Abertura Abertura Ver A Abertura 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 Espírito e espote os dedos Faça silêncio, a causa é sua Que o causa é logo, perdida a curva Não desespere, não barra, mas fica atenta, menina Que o causa é logo, ali na esquina Mas fique firme no caso, nem toda a água não curva Tem alvorada, depois da chuva 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 Em Alvorada, depois da chuva Em Alvorada, depois da chuva Em Alvorada Depois da chuva Pra bom entendedor, minha palavra faz Eu vou denunciar a sua ação, nem faz Você é uma comadre, espera a corais Por onde você passa o ar, você em vez Não tem medida, sua sangue é imediatiz Não tem limite, seu sonho é sumir Você desculpa, 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 desculpa Você desculpa, 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 desculpa Você aquece a terra, enriquece a luz Do roubo do futuro e da beleza ao luz A gente vai, a riqueza, a grande voz Para aqui de novo, se você não gosta Você deixou na porta a vida em temiz Você declara a guerra, mas por mais bem quis Não há em toda forma, igual também Mas já tem gente vendo que você não traz Não vou dizer seu nome porque me desgaste Pra bom entendedor, minha palavra faz Não vou dizer seu nome porque me desgaste Pra bom entendedor, minha palavra faz Com o entendedor, minha palavra faz Eu vou denunciar a sua ação de paz Você amar com o mar, desculpa, desculpa, desculpa Por onde você for, suar, dor, sem fé Não tem medida, sua sangue é imediatiz Não tem limite, seu sonho é sumir Você deixou na mar, sua ferida expor Você descora as cores dos corais da voz Você aquece a terra, enriquece a luz Do roubo do futuro e da beleza ao luz A gente vai, a riqueza, a grande voz Parece que o que aconteceu a ser a voz Você decreta a morte, a vida em temiz Você declara a guerra, rapaz Por mais bem que quis Não há em toda forma animal, talvez Mas já tem gente vendo o que você não traz Não vou dizer seu nome porque me desgaste Pra bom entendedor, minha palavra faz Não vou dizer seu nome porque me desgaste Pra bom entendedor, minha palavra faz Você é um avião, eu sou um edifício Eu sou um abrigo, você é um vício Eu sou a mata e você é a motosserra Eu sou um terremoto e você é a terra Eu gosto de jogar aqui e gosto de jogar Nós somos fogo, nós somos fogo Nós somos fogo e gasolina Nós somos fogo, nós somos fogo Nós somos fogo e gasolina Você é o pósforo, eu sou um papil Você é o torpede, eu sou um navio Você é o trem, eu sou o trilho Eu sou o dedo e você é o meu gatilho O nosso jogo é perigoso, menina Nós somos fogo, nós somos fogo Nós somos fogo e gasolina Nós somos fogo, nós somos fogo Nós somos fogo e gás Eu sou a terra, você é a agulha Eu sou o gás, você é a padulha Eu sou o fogo e você é a gasolina Eu sou o ar, porém você é a mina O nosso jogo é perigoso, menina Nós somos fogo, nós somos fogo Nós somos fogo e gasolina Nós somos fogo, nós somos fogo Nós somos fogo e gás Eu sou a terra, você é a agulha Eu sou o gás, você é a padulha Eu sou o fogo e você é a gasolina Eu sou o ar, porém você é a mina O nosso jogo é perigoso, menina Nós somos fogo, nós somos fogo Nós somos fogo e gás Nós somos fogo, nós somos fogo Nós somos fogo e gás Nós somos fogo, nós somos fogo Nós somos fogo e gás Nós somos fogo, nós somos fogo Nós somos fogo e gás Se inscreva no canal Se inscreva no canal